A Rádio França Internacional e Missões em Língua Portuguesa são 15h em Paris e 14h em Luanda. Catarina Falcão Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Em Moçambique, Filipe Niusi é o único candidato à liderança da Frelimo. Num discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Volodymyr Zelensky pede que a Rússia seja punida pela invasão da Ucrânia. No controle técnico desta emissão, o Estado dos Conseco Alites. O Jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo A caminho do 12º Congresso, que se inicia já amanhã, o secretário-geral confirmou que Filipe Niusi é o candidato único à presidência do partido para os próximos cinco anos. A reunião magna da Frelimo vai decorrer entre 23 a 28 deste mês, mais pormenores com Orfeu Lisboa. O espaço em si é um ambiente complexo para o homem, é hostil. E a grande questão neste momento é porquê que nós vamos agora ao espaço. Se calhar vamos numa distância de sete anos. É já nesta sexta-feira que arranca na Matola o 12º Congresso da Frelimo, que vai, entre outros, confirmar o nome do único candidato a presidente desta formação política que suporta o governo. Posso dizer seguramente que o candidato é Filipe Jacinto Nusse, presidente da Frelimo e membro querido dos membros da sexta-feira Frelimo. Em relação a outros aspectos que serão revistos no estatuto, acredito que, ao longo do Congresso, haverá as conferências de imprensa que serão dadas pelo porta-voz, que é para não começarmos a discutir a revisão dos estatutos aqui na imprensa. Por tradição, o presidente do partido é, ao mesmo tempo, candidato desta formação política a presidente da República, confrontado com a questão Roque Silva, foi claro. Como deve ter visto, quando apresentei os contos da agenda, não consta na agenda do Congresso. O 12º Congresso da Frelimo realiza-se de 23 a 28 deste mês na escola do partido na Matola, com a participação de 2 mil delegados, e vai culminar com a eleição de um novo Comitê Central, novo secretário-geral, entre outros órgãos de Maputo, para a RFI, Orfeu, Lisboa. Em São Tomé e Príncipe, continua a campanha para as eleições legislativas, regional e autárquicas de domingo. Um dos temas de campanha é o aumento do custo de vida e a RFI recolheu vários testemunhos disso mesmo na capital, onde os preços têm vindo a aumentar. Não há água, não há água, não há nada no país. O país está mal. Não há água, não há água, o país está mal mesmo. Não há água, a água está mal. Arroz está mal, o óleo está mal, o óleo está mal. Não há dinheiro. Está muito complicado para apagar o fogo. Está muito mal. O óleo está a tenta dobrar. Não há dinheiro. Onde a coisa está caro? Tudo está caro em Santo Médio. Porque arroz está caro, óleo está caro, sabão está caro, fuma está caro, óleo de palma está caro. O que é que está normal em Santo Médio? Não tem nada normal. Tudo está péssimo. O pobre não consegue viver assim, o pão não está bem. Mas está muito, está duro demais. Depois do jornal, pode ouvir uma reportagem sobre as principais preocupações dos santomenses a poucos dias das eleições da autoria da Enviada Especial da RFI a São Tomé e Príncipe, Carina Branco. O presidente de Cabo Verde discursou ontem na Assembleia Geral da ONU ao declarar que o seu país pretende ser um pequeno estado insular desenvolvido e cada vez mais independente da ajuda externa. José Maria Neves disse que este objetivo só será concretizável com a ajuda de todos. Cabo Verde tem a ambição de se tornar num pequeno estado insular desenvolvido. Para que isso aconteça, terá que progressivamente superar as suas vulnerabilidades e aumentar as suas resiliências, sendo, para tanto, imperativo poder contar com a solidariedade externa em matéria de financiamento e endividamento sustentáveis, sempre num processo e numa lógica de diminuição paulatina da necessidade de apoio externo. Não sendo nova esta narrativa, é, porém, urgente que possa ser implementada, pois que há menos de oito anos da meta da Agenda 2030, todos os ponteiros mostram que os indicadores não estão no ritmo desejável para a realização, nessa data, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ouvimos José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. A Junta Militar da Guiné-Conacri qualificou como uma vergonha as declarações ontem do presidente da CDAO, o chefe de Estado da Guiné-Bissau, Márcio Socombaló, que ameaçou com fortes sanções a Guiné-Conacri no caso de a Junta persistir em permanecer no poder de três anos, contrariando assim as exigências da CDAO. Isto acontece numa altura em que se realiza hoje a primeira cimeira extraordinária deste bloco, à margem da Assembleia Geral da ONU, em que é abordada precisamente a situação na Guiné-Conacri, mas também no Mali. Praia, 99.3 FM O presidente da Ucrânia dirigiu-se à Assembleia Geral das Nações Unidas numa mensagem gravada em vídeo na quarta-feira à noite e pediu que a Rússia seja punida pela agressão ao seu país. Stefani Palma tem mais informações. Zelensky não quis deixar o país num momento crucial da guerra e dirigiu-se à Assembleia Geral da ONU à distância, através de uma mensagem gravada, no mesmo dia em que Vladimir Putin anunciou uma mobilização parcial de 300 mil reservistas para reforçar o contingente militar na Ucrânia. Utilizando a sua t-shirt verde militar habitual, o presidente ucraniano defendeu que este anúncio de Moscovo demonstra que o Kremlin não está disposto a negociar. Na mensagem transmitida esta quarta-feira, o líder russo deixou ameaças de cariz nuclear contra o Ocidente. Em resposta, Zelensky referiu que esta chantagem da radiação é algo que nos deve preocupar a todos, porque ninguém vai descobrir uma vacina contra as doenças da radiação. O chefe de Estado ucraniano exigiu uma punição justa para a Rússia pela agressão à Ucrânia e pediu que fosse retirado a Moscovo o direito de voto nas instituições internacionais, bem como o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Zelensky sugiriu ainda a criação de um tribunal especial contra a Rússia e pediu mais ajuda militar aos países ocidentais, para que a Ucrânia possa defender-se nesta que é uma guerra pela vida. O discurso de Zelensky foi aplaudido de pé pela generalidade dos países, naquela que é a primeira Assembleia Geral da ONU, desde o início da guerra na Ucrânia. No Irã, os protestos têm continuado em várias cidades do país, devido à morte de uma jovem de 22 anos detida pela Polícia da Moralidade, tendo já causado 11 mortos e vários feridos. Apesar da subida de tom destes protestos, não é certo que este movimento, liderado por jovens e muito apoiado pelas mulheres iranianas, abala o regime conservador no poder, segundo Janira Couto, historiadora da Escola Prática de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris e especialista do Médio Oriente, como o explicou em declarações à RFI. Há que enquadrar o movimento das mulheres nesta ideia de uma sociedade conservadora, que é uma sociedade extraordinariamente regida pela parte masculina. E, portanto, esses movimentos feministas ou de jovens mulheres têm algum poder, quer dizer, em círculos restritos, mas eu não creio que tenham meios de tocar o conjunto todo da sociedade iraniana, como dito, é bastante masculina e bastante conservadora. Portanto, não estão aqui reunidos, parece-me, condições para uma movimentação tal tenha algum impacto sobre o regime. Ouvimos Janira Couto, historiadora da Escola Prática de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, em declarações a Rodolfo de Oliveira. No Camboja, o Tribunal Especial, para julgar os crimes do regime do Comer Vermelho, confirmou hoje a pena de prisão perpétua por genocídio contra o ex-presidente do regime, Kyu Sanfam, na última decisão antes da dissolução desta instância apoiada pelas Nações Unidas. A condenação por genocídio do ex-presidente diz respeito à perseguição da minoria étnica vietnamita, que o Comer Vermelho considerava um perigoso inimigo. O Tribunal determinou que o ex-governante de 91 anos também é culpado por vários crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos, escravidão, casamentos forçados e violações, devido ao seu papel neste regime comunista. Esta foi a última decisão do Tribunal, que começou a ser constituída em 1997 e processou cinco líderes do Comer Vermelho. Este regime comunista vigorou no Camboja entre 1975 e 1979. Um sismo de magnitude 6.9 na Escola de Richter foi hoje registrado no centro do México e levou centenas de milhares de residentes da cidade do México a sair para a rua. A chefe do governo da cidade do México, Cláudia Shimbun, indicou que não há registros de quaisquer danos até ao momento. O sismo ocorreu às 1h16 locais, com o epicentro a 81 quilómetros a sul de Colcomán, no estado de Michotán, na costa ocidental do país, onde também tinha sido registrado na última segunda-feira um terremoto com uma magnitude inicial de 6.5. É o ponto final neste jornal. Continua connosco.